Fala galera, beleza? Hoje estamos com mais um vídeo aqui de Moto Skill Test, beleza? Dessa vez é uma Moto Skill Test na construção, novamente, de uma corrida Very Hard, certo? E do Finesula, isso mesmo, beleza? Então bora lá jogar, só esperar o Jameson Gomes entrar ali, ó E a gente já vai, hein? Tá dependendo dele ali agora Bora lá, hein? Não esqueçam de deixar o like aí pra ajudar a gente a bater a meta dos 200 likes, tá? A mínimos, tá? Sempre pra gente estar trazendo mais vídeos aí no 360, certo? Eu tenho outras corridas aí, ainda tem muita corrida que eu não joguei E vamos ver Vamos lá, eu não vou apostar não, vocês sabem, né? Esse histórico aí de corridas ganhas é complicado Vamos lá Tá frio aqui Ah, malditas buzinas Olha 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 Só cair ali Ah, sabia que ia dar errado Sabia Não tinha como Eu mirei muito longe Nossa, nossa Caracas O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Deu uma bugada ali Por alguma sorte Inexplicável Eita, o outro checkpoint Tá ali em cima Como é que eu vou fazer pra subir ali em cima? Ah, tá aqui, ó Não rolou Não rolou Não foi dessa Mas vamos lá Tem que cair lá em cima, tá? Pra conseguir uma chance de ir de novo Me zoou Me zoou Eu passei do outro banquinho Não era pra isso ter acontecido Olha, o outro mano foi O mano ali foi Assim não vai, né? Assim não vai Deixa eu restaurar aqui Que tem essas barras de ferro Vamos lá Deixa eu ver Já com outro checkpoint Isso 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 Vamos lá Certo Deixa eu ver Não tem jeito É aqui mesmo Eita Alguém explodiu, hein? Outro checkpoint Tá aqui embaixo Eu acho É Tá ali embaixo Tá ali embaixo E tá mais ou menos pra cá, ó Aff Vai, 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 vai Nem pode pegar o checkpoint Morri do lado Do lado do checkpoint Um absurdo Eu vou só dar a réia aqui Não dá, né? Não dá, né? Aí não dá Deixa eu ver Vamos cair aqui Vamos cair aqui mesmo Isso Peguei o checkpoint Menos mal, né? Vamos lá Vamos lá O caminho é esse mesmo Fizendo uma voltinha Fizendo uma voltinha à toa Ali, ó Vamos lá O outro O outro deve estar aqui embaixo Deixa eu ver Não O outro tá pro lado de lá A gente vai ter que atravessar aqui De alguma forma Cadê o outro? Não sei Cadê o outro checkpoint? Não sei Não sei Cadê o outro checkpoint? Será que é lá embaixo? De fato É aqui embaixo De fato É só cair ali Que já pega ele Vamos ver O outro é ali, ó Vamos visualizar aqui Vamos visualizar aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eita 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 É só descer aqui agora Ah tá Complicado demais esse checkpoint hein Agora é pra cá Ah tá bom Tá bom então Cadê o finalzinho Ah tá bom 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 Cadê o final gente Ah tá bom Tá bom né Era pra cair lá em cima Ah tá bom 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 Obrigado.